E aí galera, beleza? Depois do vouzinho de drone aí, ó Pá! O drone Zozo tá ali Aí o saimoso, tchocosa ali Ó a mulher, mulher rampando aí no motocross aí, doido Ó, ó, ó Ela é doideira no trem mesmo, hein É, né? É Ó lá Não Esse salto foi violento Ó, o Osmar tá lá na frente, lá, ó Ó, o Osmar lá Ó, Osmar vai pular aquela rampa lá agora, ó Presta atenção no pulo dele Esse molequinha meio psica Ó Ó É É Isso aí, galerão, motocross, motocross Pestão 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 É nóis aqui no motocross E aí, galinha, deu vontade de ir É, meu filho, você não tá entendendo não Você vai ver eu pular 3 metros de altura, você vai ver Ó, Osmar Ó, Osmar, o Osmar já desceu de bico ali Tá pegando a manha Tá pegando a manha O Manara vai chegar aqui e vai mostrar pelo povo O que é que é pular de motocross Eu acho que o Osmar gostou dessa brincadeira, hein Acho que não vai querer saber mais de trilha, não Trilha, né? É doida Essa mulher é doida, ó Já desceu cortando giro ainda, a mulher é psica mesmo Ó, Osmar ali Ó o picotinhozinho lá, moço O picotinhozinho pequenininho Galera, deixa eu guardar o drone aí Pra eu poder fazer uma filmagem melhor aí pra vocês Vou ver se eu filmo com o celular pra ficar aí uma imagem melhor Legal pra vocês É nóis Acompanha aí Deixa o seu like Se inscreva no canal